E em Teoflotone também teve treinamento do Corpo de Bobeiros A simulação foi de afogamento e foi uma das partes do treino O repórter Fantoni Peço e o cinegrafista Vitor Cui acompanharam Na simulação a vítima está em risco O socorrista visualiza a pessoa, faz o nado programado para chegar o mais rápido possível A vítima é colocada na posição de resgate, depois removida para o local seguro O atendimento termina com a pessoa posicionada de lado para ser estabilizada Segundo o cabo Vilas Boas, o resgate e afogamento exige técnicas precisas para atingir o objetivo Não é uma técnica que possa ser realizada por qualquer pessoa Exige bastante esforço físico e muita técnica empregada nesse tipo de demonstração Então os militares em bom condicionamento físico realizarão toda essa demonstração Utilizando o melhor que tem de técnica adotada pelo Corpo de Bombeiros Ao iniciar o nado para o resgate, o militar precisa manter a vítima em foco Para análise da abordagem segundo o bombeiro O momento em que o militar avista a vítima em condição de afogamento A preparação desse militar com a colocação dos equipamentos necessários para fazer esse resgate A entrada na água que é feita, temos a técnica adequada ou a entrada japonesa ou a entrada pranchada É uma forma que se tem onde o militar faz a entrada na água sem perder a vítima de vista Posteriormente passará para o nado de aproximação Que é feito com a cabeça do militar totalmente fora da água para ainda manter a vítima em vista E ao aproximar da vítima, cerca de um metro e meio, é feita uma técnica chamada canivete Onde o militar tem o contato com a vítima sem que a vítima tenha contato com o militar E aí após a pegada dessa vítima é feita a retirada na técnica que chamamos de reboque Ao abordar a vítima na água, o socorrista precisa tomar medidas de segurança segundo Cabo Vilas Boas A pessoa que está em estado de afogamento, ela está em estado de pânico E o que ela precisa naquele momento é ser salva, não importa a maneira Então se ela precisar agarrar o socorrista para poder se salvar, ela vai fazê-lo E aí serão duas vítimas, porque a primeira que tem a técnica não vai conseguir realizar Porque está presa a vítima e os dois acabarão se afogando O Corpo de Bombeiros recomenda que a pessoa que tomar a decisão de salvar uma pessoa em situação de afogamento Que tenham o mínimo de condicionamento físico e também de conhecimento das técnicas Porque isso pode colocar a vida da pessoa que está afogando e a do próprio socorrista em risco A aproximação da vítima, ela requer uma técnica de natação diferente do habitual O socorrista vai o tempo todo com a cabeça para fora da água Vai usar braços e pernas, mas com o corpo bem projetado para fora da água Isso já garante um desgaste físico para quem está realizando o resgate E se ele não estiver bem condicionado, essa energia que ele utilizará, ela será consumida muito rapidamente E aí tem a segunda parte, depois de abordar a vítima e conseguir segurá-la, tem a parte de retornar Aí você tem o peso da pessoa que está prestando o resgate, da vítima Tudo isso aliado a uma técnica que ele precisa usar Vai ser toda realizada com apenas uma mão, que a outra é utilizada para segurar a vítima O tamanho da pessoa a ser resgatada precisa ser avaliado pelo socorrista Quanto mais condicionado é o socorrista, menor a dificuldade para ele realizar esse socorro A questão da condição física da vítima, isso não vai dizer muito para o socorrista Mas sim o condicionamento físico do próprio socorrista Para evitar acidentes aquáticos, é preciso respeitar sinalizações de advertência e normas de segurança segundo o militar O público que anseja o banho de piscina, banho de represa, lago, qualquer lâmina d'água É preciso ter em mente, buscar locais onde exista a presença do guarda-vida Seja ele o corpo bombeiro ou guarda-vida civil Depois, buscar locais onde há sinalização de segurança nesses locais Indicando profundidade, existência ou não de correnteza, riscos inerentes àquele local